O nome dessa música é Pagodiana, com Bruno França Domingo, me dá um abraço pra animar Geladinho, uma caipirinha, com seu jeito que fascina Que me faz sambar sem parar Geladinho, uma cerveja gelada, com sua agilha abençoada Que me faz sorrir e cantar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer parar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer parar É o Bruno França de Taubaté Fazendo um pagode diferente Tô te vendo, tô sentindo Tô cantando, tô sorrindo Quero é te ver em galera Um samba, uma roda de amigos Um churrasquinho no domingo Me dá um abraço pra animar Geladinho, uma caipirinha, com seu jeito que fascina Que me faz sambar sem parar Geladinho, uma cerveja gelada, com sua agilha abençoada Que me faz sorrir e cantar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais curtir com você Pra nunca mais querer parar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer parar Eu quero é mais curtir com você Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais curtir com você Pra nunca mais querer parar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca 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 mais curtir com você Eu quero mais curtir com você Pra nunca mais querer parar